Atenção para o toque de 15 anos! Atenção para o toque de 15 anos! Atenção para o toque de 15 anos! Em janeiro de 1992, começava a ser escrita uma história de superação, de sucesso. Imagine agora a união de muito talento, carisma, emoção, humildade, sonhos, raça, trabalho, família e muita fé. Junte tudo isso com muita música, palco, vida. Aí sim você vai ter ele com vocês, Marcelo Neves!